Já o fogo batalha, batalha a soldagem do inferno pegou a confio Confio novamente pelo poder que foi, o poder da vida possa rezar Império, 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 império Suelhente, império, império, não sabe o que eu mandei na memória A regras do sangue marcou a história, com as imagens de história O poder do sangue marcou a história, com as imagens de história O poder do sangue marcou a história, com as imagens de história O poder do sangue marcou a história, com as imagens de história O poder do sangue marcou a história, com as imagens de história